Ouve essa, quer sair a foda? Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações Murilo Azevedo, fonte do funk Murilo Azevedo tá ligado, putaria porra O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar Vem, 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 malha na minha academia Vem, 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 malha na minha academia Agach, 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 agach e levanta Na minha, na minha, na minha pica Agach, agach, agach e levanta Na minha, na minha, na minha pica Agach, agach e levanta Na minha, na minha, na minha pica Tu vem pro São Rafael, pode crer que o rato é fácil Nós trabalha na mente, o pão de coração fechou Tu vem pro São Rafael, pode crer que o rato é fácil É tudo nosso, se não for, nós confiamos Olha a prova dos meninos da pina Depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da Favá É a fonte do funk, porra